E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Battlefield. Eu não estou jogando Battlefield com a frequência que eu gostaria, porque esse jogo tá muito bom mesmo, tá muito gostoso. Mas não tô tendo muito tempo pra jogar, infelizmente, mas tudo bem, joguei duas partidinhas aqui, dei uma questinha na mira. E vamos hoje aqui fazer a medalha que se chama Ordem de Hipócrates. Ordem de Hipócrates. Eu tenho que efetuar 20 eliminações com o médico, que eu já estou efetuando. O difícil é esse segundo objetivo, que é o de 100 curas, né? Semana é pra ver que eu não fiz medalha nenhuma, né? 100 curas é um pouco mais chatinho, principalmente no TDM aqui. Depois 20 eliminações com granadas de bocal, nossa que merda. 20 reanimações, tudo bem. E 5 eliminações com o médico sem morrer, uma keystreak de 5, né? Acho que pra hoje, então, a gente fecha o primeiro objetivo, já tá bom. E eu vou usar essa arminha aqui, que chama a Cel... 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 Gente, Celbstladder. Celbstladder M1916 de fábrica. Essa arma é muito maneira mesmo. Inclusive, ela tem outras versões dela. Ela tem a mira ótica e a franco atirador. Beleza, deve ser legal a franco atirador dela, porque vocês vão ver que a de fábrica já é muito bom. Ela tem um scope muito preciso e muito fácil de mirar. Além do que, a classe de médico é uma classe gostosa de jogar. Eu, particularmente, não gosto muito de jogar de médico. Acho extremamente divertido. Ai, caralho, né? Como que a gente não pode sair assim, que nem louco, não. Mas os caras vão spawnar em algum lugar aleatório aqui. Não vou abrir essa porta, não. Vou vir por aqui. Calma. Pode vir, cara, desse lado e pode vir, cara, desse... É dali, ó. É dali que veio. Peraí, veio o primeiro daquele lado. Desse aqui, por enquanto, tá clear. Caraca! Eita, granada no meu pé. Eu joguei a granada e vi o simbolzinho. Falei, porra, começou mal, mas beleza. Não deu pra mostrar a mãe da arma que eu queria mostrar. Talvez esse mapa ainda seja um mapa não muito bom pra mostrar. Mas tudo bem, vambora. Acabei saindo aqui na torre de sniper. O que vai ser interessante, porque essa arma, ela tem um scope maneiraço. E ela tem uma versão dela que é scoped, né? Olha isso, mano. Olha isso. Vocês viram essa bala? Que coisa linda. Olha, ó. Ó, dei. Eu dei, hein. Deu uma nele. 35 de vida. Foda ela é que você tem que procurar o headshot. Mas, cara, o recolhe dela é tão tranquilinho de controlar, mano. Que é suablíssimo. Suablíssimo. Pera que o cara tá ali, ó. Eu vou deitar aqui. Pera aí, deixa eu colocar... Boa garota. Eu e o maluco cercamos aquele ali na bala. Beleza. Deixa eu dar aquela olhadinha aqui por cima. Nada, tamo curado. Vamos descer, velho. É muito gostosa essa arma. Além dela ter bastante munição. Eu gostei bastante. Eu comprei ela logo quando eu peguei o médico. E eu achei muito estranho da primeira vez que eu mirei com ela. Falei, gente, que mira esquisita, né? Mas depois que você acostuma, ela fica bem gostosa de jogar. Um cara vindo ali, ó. É ele que eu quero. Pera aí. Deixa eu... Deita... Ah, caralho, mano. Você morre não, filha da mãe. Peito de ferro do cacete, velho. Você trouxe uma granada no pé do cara. O cara não sentiu. Que porcaria é essa? Bom, vambora. Deixa eu spawnar para o outro canto aqui. Senão... Puta, quando você spawna em cima... É, vou spawnar embaixo agora. Quando você spawna em cima, desse mapa que você não sai mais, né? Você fica o tempo inteiro. Caraca, mano. Tá cheio. O time tá 9x9. Ah! Cacete. Segunda morte pra granada, velho. Tô mal, tô mal. Tô só um 2 barra 2 ali. Preciso dar uma melhorada, hein? Preciso se achar um pouco mais aqui no campo, mano. Não tá encaixando ainda. Não tá encaixando. Esse mapa é um dos mais legais, mais gostosos e mais bonitos. Mas ele é meio difícil de encaixar, né? A gameplay nele. Quer dizer, eu tenho bastante dificuldade de encaixar. Por causa desse negócio dos dois andares, né? O pessoal... O pessoal... Abusa muito dos dois andares. Ai, cacete. Mas eu não tô acertando tiro nenhum, velho. Se tivesse com a scoped dela, talvez eu tivesse acertado. Quer liberar a scoped logo, mano. Eu preciso subir mais de nível. Eu tô enrolando muito. Eu tô jogando muito pouco. Ô, louco. Os caras explodiram ali que nem não sei o que, velho. Ó, tem cara ali, ó. Eu tô só dando balinha. Eu dou uma balinha em cada um e não mato ninguém, né? Fico distribuindo balinha solta aí pelo mapa. Ai, 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 ai. Boa, deu pra salvar dessa aqui. Ainda bem que eu agachei ele rapidinho na beira da escada. Dá aquela fatiada por aqui. Tem cara pegando fogo ali do outro lado. Por esse lado tá clear. Meu time tá... Ah, não era pra descer. Mula! Desceu agora continua, né? Lado 1 clear. Ok. Lado 2 aqui também. Nossa. Ai, ai, ai. Ó, o médico, médico. Tem o médico a 13 metros, mano. Mas deve estar pra cima. Ah, os caras eram dali, velho. Se eu tivesse me ligado um pouquinho mais rápido do spawn dos caras, eu teria comido vários ali. Vários. Mas vambora. Pior que foi o 2, né? Eu devia ter só ficado agachado. Ô, louco, hein? Colei o riff na cabeça, velho. Que mentira. Colei o riff na cabeça do cara. Atirei e não explodiu, mano. Oito barra quatro deu uma melhoradinha. Não tá muito bom ainda, não. Dá pra ir melhor, mas vambora. Sou o segundo do time que tá ganhando, né? Quando a gente é o segundo de um time e esse time tá ganhando, quer dizer que a coisa tá funcionando. Vambora, time. Revivir ninguém. Boa, garoto. Ah, não deu minha. Ó, beleza. Acabou já o primeiro objetivo. Agora o meu objetivo é efetuar 100 curas. Pode ser muito rápido. Jogando em pelotão, então, mais rápido ainda. Porque seu time o tempo inteiro vai ficar levando dano. E o tempo inteiro você vai ficar curando o pelotão. Assim, em aberto, né? Em lobby aberto, vai ser um pouco mais difícil. Eu vi bala vindo de lá de cima. Eu até queria subir aqui. Mas eu acho que vai dar merda. Eu vou subir sabendo que talvez dê merda. E conseguir... Ai, ai. Sabia. Era esse cara. Mano, eu devia ter jogado uma granada de baixo, né, mano? Vacilei-me. Vacilei-me. Nesse mapa aqui é legal usar a granada de gás também. Você joga a granada de gás numa situação dessas, você sobe com a máscara, né? Porque os caras não vão te ver e vão ter que sair dali de perto. Ok. Escolhi mal o lugar. Vamos ver se esse cara aqui vai conseguir subir. Boa, garoto. Vi só o brilhinho da arma dele ali, do foguito. Dá pra subir aqui? Dá. Eita, tomei fogo. Ai, ai. Caceta. Vem cá, amigão. Segura aí. Ah, mano, mano. Vamos renascer, vai. Não, não tem mais médico, não. Morri muito, morri muito. Tava indo bem, agora eu tô indo mal. Tava indo bem, tava indo... Ó, ali, ali, olha. Tem vários caras ali, mano. Eu queria rever esses brothers aqui, ó. Porque eles tão vendo alguém através da parede. Eu não vou conseguir, não. Então vamos trocar a bala aqui. Vamos trocar a bala. Tô curando ali, ó. Boa, garoto. Mais curas, mais curas para o pacifinho. Caralho, tá foda. A bala aqui tá pesada. Hum, pera aí, amigão. Ah, o cara tava bem no cantinho ali, velho. Que raiva. Mas fiz algumas curas, o que foi bom pro meu objetivo. Os caras dominaram ali a base, eles tão virando. Pelo que eu vejo de placar aqui, eles devem estar virando. Ô, louco. Olha ali, mano. Como é que tá aquela bagaça. Vamos spawnar nesse brother aqui. Vamos tentar chegar lá, velho. Tem muito inimigo, mano. Tem muito cara ali. Olha isso. Os caras realmente deram uma encostada no pra cara aí. Mas beleza. Não tem problema, não. Eu fiz oito das cem curas que eu preciso fazer. Eita, bala comendo. Beleza. Vambora, vambora. Tem que abrir aqui devagarzinho. Tem que abrir aqui devagarzinho. Deu pra levar um. Deu pra levar outro. Vambora, time. Vambora, time. Você vai segurar aqui. Deixa eu deixar um kit médico aqui. Cadê meu kit médico? Aqui pros caras. Vamos lá, ó. A bala tá comendo aqui ainda. Vou jogar aquela grenade. Vou abrir por aqui, ó. Pela direitinha aqui, nada. Beleza. Fatiamos. Pulei. Ninguém por aqui. Aqui foi o ponto que eu morri aquela hora lá, não foi? Eu tenho aqui, amigo. Vocês tão tirando no brother de vocês, seu Zé Ruela do caralho. A bala tá comendo daqui, ó. Eita, porra. De onde veio esse tiro, velho? Primeiro. Porque esse cara, ele tava em cima de mim. Beleza. Mas o outro tava 11 barra 8. É. O 15 barra 4 ali tá bem pra cacete. A gente tá ganhando, inclusive, por causa daquele brother ali, velho. Ter um 15 barra 4 no TDM é suavíssimo, né? Tô jogando no TDM porque tô solo, tá, queridos? Tô afim de jogar um Conkut. Mas eu fui jogar e aí fica bem difícil de se posicionar. Eita. Boa, garoto. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó. Ó. Hum, ali que tá foda, hein? É ali que o couro tá comendo. Pior que é muito sniper, mano. Esse mapa aqui é muito pra sniper. Mas como eu tô querendo fazer a medalhinha do médico, eu tô insistindo no Mary Cool. Mas na real eu deveria estar de sniper aqui. Sniper aqui. Canta, filho. O bagulho faz miséria. Ai, 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 ai. Ai, tá 12 barra 11 agora. Que beleza, que beleza, Pati. Tava indo tão bem no comecinho, agora tá batatando horrores aqui. Na real, eu não tô sabendo me posicionar. Ó, foi uma bala em mim isso aqui, ó. Calma, tem que dar uma olhadinha. Que eu tô ligado, deve ter sniper, tem alguma coisa. Ai, meu Deus. Eu não tô conseguindo me posicionar direito, velho. Tô meio cercado toda hora. Vê se eu spawno com alguém do squad aqui. Vê se me ajuda um pouco. Putz, perca os caras até em cima, mano. O pau tá comendo lá embaixo. Os meus squad só ficam aqui em cima, velho. Ai, ai, olha. Ó, 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 ó. Ah, não, vacilo, vacilo. Tô vacilando. Era pra eu tô indo bem melhor e tô... É muito tempo sem jogar. O nosso cérebro não funciona na velocidade que ele deveria, né? Na maioria das vezes. Eis que, eis que ferra. Vamos dar a volta aqui por fora. Ali, ali, ó. Ai, 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 ai. Beleza, deu pra matar um cara ali. Tem mais cara ali, ó. Tem cara ali, tem cara embaixo. Deixa eu ver se eu jogar uma granada daqui. Sei lá, onde que ela vai. Tá bom pra testar a física da granada aqui. Muitas vezes a gente se confunde, né? Vamos por aqui agora. Nada, segura campeão. Ah, meu Deus. Os caras nem confiam mais em médio. Porque a galera que joga de médio normalmente não fala ninguém, né? Beleza, deu pra matar aquele ali. Granade no pé. Vambora. Vou jogar aqui uma cura pra vocês. Ai, ai, ai. Ah, tomei. Da onde? A cara de cima, mano. É só isso que é o problema dos andares. 17 barra 13. Eu tô em segundo num time que oficialmente eu creio que vai ganhar. Então não dá nem pra reclamar. Acho que foi um desempenho razoável aí. Razoável pra bom. Mas tá valendo. Já fiz partidas melhores já. Mas é bacana porque deu pra cumprir bem aí. Fiz 10 de 100 curas. Mais 10 partidas. Essa é a vida. Esse é o objetivo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês queiram mais Battlefield. Se você quiser, não esquece de apoiar a série. Deixando seu joinha, seu favorito. Muito obrigado por ter nisso até aqui. Eu vou jogar mais. Eu tô tentando alinhar a minha rotina. Pra conseguir dividir melhor o tempo entre o Rainbow Six. Entre o Battlefield. E entre o Overwatch. Além do Counter. Então não esqueça. Queridos, é nóis. Beijinho pra vocês. Até a próxima. E falou. Tchau. Tchau.